Nada de R$ 50,00 a meia hora filmada. Não, mas não tem um artista que faz as paredes e chega no Museu da Europa e arranca as paredes. E aí, o Chico Júnior, está pegando a sonora também? Só a imagem. Assim, na verdade, o que nós estamos conversando, por favor, né? Ah, está saindo tudo, que bacana, que legal. Eu faço jornalismo na UFCA. Ah, certo. Estou na metade do curso. A arte de Butubitu é muito fácil de identificar, que sempre vão ter elementos, assim, nas abstratas. Ele sempre terá olho, é fato, cogumelos e conexões que tu, na verdade, não sabes onde elas darão, né? No ensino de um lugar, que tu sabe de coisas. O senhor falou agora uma palavra. Tem um professor meu, que se chama Ricardo Salmito. E ele sempre utiliza muito o termo conexões. A gente sempre tem que buscar as conexões em tudo. O Butubitu esteve lá na UFCA, no ano passado, palestrando sobre a... Era ele, teve ele, acho que eram três. Lupeu. Ele, Lupeu, não era Lupeu, não era Lupeu, não dava junto? Rapaz, eu não sei, não estou lembrado agora. Mas ele estava falando sobre a obra dele, levou uma série de... Tinha um português que estava falando sobre a obra dele. Ele estava no Brasil e estava falando sobre a obra. Então, nesse dia, estava esse português e o Butubitu, que eu também não conhecia, conheci nesse dia. Ok, grande Raul. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.